Eu queria pedir a vocês que acreditem que deem força aos nossos atletas, que valorizem o esforço desses atletas. Nós não erramos muitas vezes porque queremos errar ou queremos deixar as coisas acontecerem para pior. Nós erramos porque somos humanos, às vezes estamos desfocados para alguma coisa, mas que nós adoramos o Palmeiras. Gostamos do Palmeiras, trabalhamos no Palmeiras porque somos profissionais, ganhamos, mas gostamos do Palmeiras. E é isso que eu quero que vocês saibam e é isso que eu peço a vocês. E que agora, nessa reta final desse agosto para frente até o final do ano, estejamos juntos e mais fortes, mais fortes do que nunca para que a gente consiga aqueles objetivos traçados por nós e por vocês até o final do ano. Ó, sombra nosso chefe.